Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos testar o Ryzen 5800X com a 2080Ti no Fortnite, tá bom? O Ryzenzinho vai estar em stock, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Ele vai estar em stock, sem overclock, usando memórias RAM de 3600MHz, só com XMP, super simples de fazer, tudo bem. E a 2080Ti também em stock, sem nada. Tudo assim, comprou, montou, ligou o XMP e foi ser feliz, tá bom? Então, outro detalhe é que é o seguinte, tudo bem, estou testando com a 2080Ti, mas a 3070 tem o mesmo desempenho quando a vida voltar ao normal. Eu ia falar o nome da bebida do Velozes e Furiosos. Quando a vida voltar ao normal, essa placa deve se encontrar entre 3,700, 3,5, até uns 4,5, entendeu? Então, não pense em placa de vídeo de 10 mil reais, tá? Porque a 2080Ti já foi ultrapassada pela 3070, beleza? Só pra confirmar aqui pra vocês, 5800X está na tela, em stock, em overclock, memória por aqui em 3600, com a Infinity Fabric também. Outro detalhe é que o Afterburner está ligado, mas ele não vai conseguir capturar a temperatura do processador em nenhum clock. Pra vocês terem ideia, o último teste que eu fiz foi no Rainbow Six, então agora nós vamos pular aí pro Fortnite. Deixa eu abrir ele por aqui e vamos repetir aí o mesmo tipo de teste em todos os vídeos, tudo bem? E o que eu vou fazer? Primeiro a gente vai testar, aliás, fazendo o live stream, que seria como? O OBS aberto, o perfil do OBS configurado e depois a gente vai testar sem o peso de uma live stream pra ver como é que fica, tá? Então, olha só, eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Deixa eu abrir aqui o OBS, que o jogo demora muito pra abrir, então a gente pode abrir aqui o OBS pra que eu consiga mostrar as qualidades gráficas aqui pra vocês. Qualidade gráfica não, né? O preset. Eu sempre desligo o preview, né? Previsualização, enquanto eu tô gravando, ó. NVIDIA e Nivenc. Eu não vou usar o X264 porque não há razão pra isso. O Nivenc é a mesma coisa que o X264 no Medium e esse processador. Se eu fizer o X264 no Medium, vai ter muita perda de desempenho, tá? Não tem necessidade de mais de trimar no Medium. Se você não tem placa de vídeo NVIDIA, adquira uma já que você quer trabalhar com live stream, porque é o melhor que você pode fazer para live stream, tá bom? Não fique pensando em fazer live com o X264 porque realmente não rola mais. Estamos aí tendo um bom Nivenc nas placas de vídeo. Full HD e tudo mais. Tô usando 15 mil de bitrate, não é isso que se usa em live, mas pra gravar tudo bem. Isso aqui não afeta o desempenho, só deixa a imagem mais bonita pra quando a gente for o pato ir pro YouTube, beleza? E esse é o nosso preset aqui, então. Quando eu clicar em gravar, primeiro assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele vai capturar o jogo. Deixa eu dar uns cliques aqui na tela. Meu Deus do céu, essas coisas aqui, ó. Ah, capturou agora. Então eu vou sair aqui da gravação com o celular. Vou iniciar a gravação e vai fazer de conta que nós estamos fazendo live stream, assim como foi em todos os outros jogos. O objetivo do teste é que você possa ver o desempenho desse computador, nesse jogo, se estivesse fazendo live e se não estivesse fazendo live, tá bom? A gente me pergunta. Como a gente tá fazendo alguns vídeos mais... Como é que eu posso dizer? Mais longos? Então eu vou tentar ir longe nesse jogo aqui, tá? Muita gente fala, ah, Tito, mas no late game, né, quando tá mais pra frente assim no jogo, fica muito mais pesado, né? Nos outros testes que eu fiz de Fortnite. Então eu vou tentar ir longe. Não sou bom nisso aqui, mas eu vou tentar ir longe. E antes da gente continuar, vou mostrar aqui, ó, as qualidades gráficas pra vocês. Muita gente disse pra eu colocar exatamente isso aqui, do jeito que está. O pessoal disse que DX12 ainda não tá legal, mas vou deixar mesmo assim, tá? DX11... Enfim, se isso aqui não tá legal, o FPS que você vê aqui vai dar mais FPS no DX11, se esse for o caso. Eu não sei, eu não testei. Textura no médio, distância de visão no épico, o pessoal diz pra jogar mais ou menos assim, pra ter muitos FPS aí, tá bom? Deve ser desligado, é RTX desligado, obviamente, porque o objetivo desse teste é como se fosse uma situação de esportes. Então agora tá começando a partida, vou jogar na tela a gravação pra vocês e depois capturar usando o notebook pra que a gente saiba quantos FPS vai dar se eu não estivesse fazendo live stream. Estamos aí agora dentro do jogo, tô na parte aqui do lobby, e é isso, né? Bom, eu vou tentar ir longe, mas conforme eu falei, não sei se eu vou conseguir, tá? Então se essa for uma queda curta, o que vai acontecer? Eu vou já pegar e trocar pra captura como se eu não estivesse streamando, tá? Mas vamos vendo o FPS, a gente tá no lobby, essa é a pior situação possível, né? Já caiu aí de 200, né? Então, vocês estão vendo que o negócio é punk mesmo. E agora já vai então aí pra dentro do jogo, beleza? Deixa eu ver aqui onde é que eu posso jogar. Esse lago da preguiça aqui. Lago da preguiça. Vamos sentir o drama por aqui, beleza? Vamos ver se muita gente cai lá junto. Ó, tem um cara que já tá... Não, aquele ali é um avião, né? Não pode ser uma pessoa. Tô tão por fora desse jogo, faz tanto tempo que eu não jogo. Vamos ver aqui, ó. Descer. Acho que eu podia ter descido um pouquinho antes, talvez. Já tô apontando direto pra baixo aí pra tentar cair rápido. Pra conseguir pegar uma arminha aí, hein? É, podia ter dropado um pouco antes. Caiu um cara aqui junto comigo, tem um baú ali, ó. O cara cai em cima do baú, véi. O que é isso? É uma 12? Uma 12. O que é isso? É porque a gente tá testando FPS, entendeu? É isso que acontece quando a gente tá testando FPS. Quando a gente tá testando FPS, sempre tem alguém pra te matar rápido, pra estragar o teste. Eu não vou conseguir sair aqui, né? Vocês estão ligados. Eu não vou conseguir chegar naquela casa. Nossa, FPS tá alta, hein? Eu não consigo chegar naquela casa, ó. FPS tá bem alta. Claro que no final do jogo, muita gente já falou isso aí, né? Nos outros testes que eu já fiz de Fortnite. Quando tem um monte de construção, ele... Aí fica... Aí fica... Aí fica... FPS cai. Eu acho... Que o Ryzen Stocks, Overclock e tal, sem a otimização máxima, no tudo que dá igual no CSGO lá. Eu acho que talvez no momento mais crítico do jogo, ele vem e cair pra casa de 200 FPS aí. Ele não vai conseguir manter o tempo inteiro pra 240. Mas, eu acho que essa deve ser aí, mesmo assim, uma das melhores opções aí pra gente poder estar jogando o joguinho, né? Então, realmente o Ryzenzinho está bom. Parece que na terceira. Eu tô tão por fora que eu não sabia que tinha carro. Ah, não tem madeira. Legal. Show, show. Boa, parabéns. Jogou bem. Eu queria uma cura, na realidade. Eu queria uma bandagem, alguma coisa. Sério mesmo? Não tô nem muito afim de brigar. Não sei nem o que é isso. É uma fama, mano. Deixa eu pegar no lugar dessa arma aqui. É bala isso aqui. Eu queria uma cura, velho. Vixi. Bom. Bom. Eu queria uma cura. Será que nessa casa tem? Ou já lutearam tudo? Vamos ver. Aê. Ó, deixando minha arma pra trás. Vou jogar essa pistola fora. Só me curar. Não dá pra andar enquanto roda a bandagem aqui. Acho que eu tenho que ir pra safe, né? Chegou a hora de ir pra safe. Deixa eu trocar... Não, vou trocar pro lugar da pistola mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa casa. Escutei o barulho de baú. Baú ali em cima. Aqui. Olha, cura boa. Cura boa. O que é isso? Não. Tem outro? Oxi. Agora pelo menos eu tenho um lifezinho, né? Tem um lifezinho legal aqui. Só que eu tenho que ir embora. Com uma certa urgência. Vou apertar igual e boa. Dá pra pegar barco aqui? Acho que dá. Esse jogo mudou, né? Esse jogo mudou muito. O jogo está bem diferente aqui. Vamos embora. Criou um sniper, velho. Sniperzinha e tal. Sniperzinha rolaria. Ó. Acho que eu vou pegar um barco. A gente vai ver o mapa. Talvez ajude. Barco meio lento, né? Faz tanto tempo que eu não jogo jogo aqui, rapaz do céu. Muito tempo. Aqui é uma cachoeira ou não dá pra ir? Deixa eu ver. Vixe, tá bom não, hein? Tem que subir aqui. Eu vou parar ele ali. Logo mais à direita. Tem um buraco ali. Tem uma entrada. Aqui, ó. Parar ele aqui mesmo. Olha esse troço aí. Está empurrando ele. Demora um século pra quebrar isso aí. Vocês viram? Vamos ver aqui. Famas. Não. Acho que eu vou ficar com o M4 aqui pra dar um reloadzinho. Tal. 30 balinhas. Essa parte do mapa tá até... Ixi, eu vou tomar gás. Essa parte do mapa... Vou te apertar igual pra ir embora. Vou tomar um gás ali, hein? O gás já está se aproximando. Tem uma bandagenzinha pra rodar. Eu não rodei aquele kit. Acho que aquele kit é kit full, né? Tem uma bandagenzinha. Eu acho que eu consigo sobreviver. Eu acho. Nossa, 400 FPS. Interessante, né? O joguinho está bem... Bem legal. Está forte. Quero ver no teste sem stream. 25 jogadores restantes. Subiu de nível. Ó, a escadinha de alguém ali, ó. Ó, nem vou tomar. Talvez eu tome um pouquinho de gás. Pistola. É um sniper isso aí? Vou ter que pegar. Olha, na borda, hein? Vamos ver aqui. Vai falando nos comentários aí o que vocês estão achando do desempenho. É isso que eu quero saber. Olha lá. Vai, Lute. Ah, vai. Porra. Quase não tem bullet drops aqui. Quase não tem bullet drops. Eu tentei calcular um bullet drop que eu esperava pra ser tão longe. Não tem. O cara já construiu uma cabana ali pra ele em dois segundos, né? Vamos lá. Olha lá o cara lá. Não, não, não. Não, não. Ele não vai parar. Nossa. Nossa. 50 segundos. Não vai dar tempo de andar tudo isso, cara. Isso é um carro de verdade? Será? É um carro. É um carro. Carro de verdade. Ele não anda muito bem na grama, não, né? Fala pra vocês que eu tô muito por fora. Teria que andar na estrada. Nossa, cara. Mas não precisa ser assim também, não. Isso é mentira. Não adianta essa estrada aqui. Essa estrada é ruim. Vixe, tem gente ali. Vai, vai, vai. Sai do carro. Fica parado, fica parado. Vai! Esse cara é esquisito, né? Ele tomou um tiro na costa. Podia ter sido na cabeça. E ele ficou dançando ali. Galinha aqui, o nick do cara. Belo nick. Um helicóptero ali? O que é isso? É alguém dirigindo aquilo lá, gente? Eu não sei. Esse cara não tinha nada, velho. Esse cara não tinha nada. Achei que dá pra dirigir isso aí também. Será que esse carro vermelho dá? Eu vou morrer. Olha o gás vindo aí. Eu preciso de um carro, senão não vai ter como. Bora, 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 bora. O que é isso? Não, 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 não. Quero rádio, não. Não consigo atropelar. Dá pra atropelar. Legal, legal. Vai dar ruim. Que isso? Eu tô com medo. Não sei o que é, mas... Não sei o que é, mas... Pegaram um carro ali. Não sei o que é, mas... Deus do céu Vou tentar trocar agora, cancelar stream e colocar como se eu estivesse capturando o jogo Bem rápido, pra gente aproveitar esse finalzinho de late game Agora é como se eu estivesse apenas jogando Fortnite e não streamando, beleza, pessoal? Deixa eu sair daqui, né? Bazuca Putz, que isso? Ah, tá, é de... entendi Não, quero L4, quero L4, mas eu vou morrer, 10 segundos Olha que beleza Nossa, a espécie tá muito mais alta Deus do céu Vai, 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 vai Tem um cara atrás de mim Não sei por que tá piscando assim no chão Não sei se é algum bug gráfico Porque eu só tirei o HDMI, entendeu? Já mandei direto na placa de captura ali Pode ser Não que o jogo normal seja assim O cara, em menos de um segundo, ele já Constrói um edifício Na frente dele Incrível Toma um tiro e o edifício Toma um tiro e o edifício É o peito e o edifício Aí não, né, velho Eu sinceramente espero que tenha dado Pra que você pudesse ter noção De quantos FPS isso aqui dá, tá bom? É um monstro Realmente 5, 600 faz perto Porque não tá faltando processador, entendeu? Tá na cara de 30, 40% ali de uso Entendeu? Então 5, 600 faz perto Porque os dois são bem parecidos em single core Que é o que dá esse FPS bruto por aqui Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E a gente se vê em uma próxima Um grande abraço